E um homem de 42 anos, natural de Brasília, foi morto na madrugada deste sábado aqui na cidade de Uberlândia. Nenhum suspeito foi preso até o momento. De acordo com as informações da Polícia Militar, o corpo do homem foi encontrado na rua Roosevelt de Oliveira. Ele possivelmente estaria envolvido em uma briga que aconteceu na Praça Sérgio Pacheco. Rastros de sangue foram encontrados pelo local. Ainda segundo a polícia, foi constatada uma perfuração na cabeça da vítima causada com um objeto cortante. A perícia da Polícia Civil foi acionada, realizou os trabalhos de rotina no local. O homem tinha passagens criminosas e já havia respondido homicídio também. As buscas pelo suspeito do crime ainda continuam.